Aí vem Tony Blackberry, e o Voyage é a frente, se ele passar o Voyage é o primeiro amigo, Tony Blackberry piscina mais do que nunca nessa vitória, o Tony vem que vem alucinado Tony Blackberry, balança a cabeça, milis caseira, volta pra pista amigo, o Voyage virou 1.19.5, Tony Blackberry, 1.17.0, agora é no visual amigo, olha o Tony Blackberry, olha a Ferrari vermelha na direita, Ferrari parando, Ferrari parando, Ferrari parando, Ferrari parando é você Tony, é você Tony agora, Tony Blackberry só tem o Voyage a frente, acha coração na ponta dos dedos, levando o país com ele, todo mundo ligando, olha só, Tony Blackberry é a recordação vivo, a recordação vivo amigo, o Voyage tá, olha só, eu fico imaginando o que passa na cabeça do Voyage, O Voyage tá maluco, porque o Tony Blackberry tá chegando, tá chegando, falta um